Estamos de volta aqui no SBT Amazonas com o nosso programa Aqui Tem. Todo sábado nós temos um encontro marcado com o preço baixo, com a qualidade e com os melhores produtos de Manaus. Pessoal, vamos falar de coisa boa pra você começar 2018 com o pé direito? Pensou em suprimentos? Pensou em Manauara Suprimentos em 5 endereços aqui em Manaus. Roda aí então essa matéria incrível com a Manu, Manauara Suprimentos. Já é fim de ano e você aí de casa que tá assistindo o Aqui Tem tá precisando renovar o seu estoque de suprimentos de impressão? Pois eu vou te dar uma dica especial nesse sábado que é o menor preço do mercado. Onde é que eu estou? Manauara Suprimentos de Impressão, que são 6 lojas espalhadas por toda a cidade. Com certeza tem uma bem pertinho de onde você tá me vendo agora. Olha, aqui tem tudo que você precisa. Em relação a cartuches de tinta e toner originais incompatíveis, tem impressora copiadora, papel fotográfico e muito mais. A gente tá com promoções especiais hoje e o telefone pra você já ir ligando é o 33459155. Inclusive é o disco e cartucho. Nas compras a partir de R$ 50,00 eles entregam cartucho na sua casa, no conforto do celular ou na sua empresa. Já estou aqui com a Safira, ela que é diretora administrativa. Tudo bem? Bem-vinda ao nosso programa. E hoje tem ofertas especiais, né Safira? É isso mesmo, Manu. Hoje nós estamos com a impressora Epson L395 a R$ 999,00. Parcelado em até 10 vezes sem juros. Por apenas R$ 999,00. Tem aquele desconto especial menor preço do mercado. Você parcela em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Aqui aceita avancar. E claro que você vai precisar de cartucho de tinta pra impressora Epson que tá por apenas R$ 50,00. Exatamente, Manu. R$ 50,00 cada cor. Também pode parcelar esse valor até duas vezes sem juros cada bisnaga. Duas vezes sem juros. Olha só, tem nas cores amarela, rosas, cores primárias, azul e temos o preto. R$ 50,00 você ainda pode parcelar no cartão em até duas vezes sem juros. Lembra da facilidade? Você pode faturar no boleto. Você que tem empresa que precisa de uma grande quantidade de produtos de suprimento de impressão, você pode faturar no boleto. São 30 dias? 30 dias. 30 dias no boleto e agora vamos logo falar daquela promoção, daquela recarga premiada? Isso, Manu. Os clientes que fazem recarga é conosco. A nossa recarga de cartuchos Keno é apenas R$ 10,00. As cartuchos HP é R$ 5,00. E ao final de cada mês concorrem a R$ 300,00. Já pensou? Você faz a recarga do cartucho Keno ou HP, aí você preenche um cuponzinho, coloca na urna e você pode faturar R$ 300,00. Já dá pra comprar mais cartuchos. Mais cartuchos de tinta ou de toner aqui na Manauara. Suprimentos de impressão. Eu sei que tem mais coisa na oferta. Vamos dar uma olhadinha? Daqui a pouco a gente mostra pra você. Quando eu falo pra você que tem oferta boa, você tem que acreditar em mim. Eu já estou aqui com mais duas ofertas nesse sabadão. Gente, eu não tô acreditando no preço dessa copiadora. É isso mesmo? É isso mesmo. Ela é uma semi-profissional, R$ 2.500. Imprime, copia, digitaliza e ela é muito econômica. R$ 2.500, 10 parcelas de R$ 250,00 não vai pesar jamais no orçamento. Já tá com desconto especial. E o telefone 33459155, que é o disque cartucho aqui da Floriano Peixoto, a partir de R$ 50,00 eles entregam no conforto da sua casa. E a gente ainda tem aqui esse cartucho de toner, que é pra copiadora, né? Exatamente. E o valor dela tá quanto? O valor do cartucho, R$ 135,00, 12 mil cópias textos. Por apenas R$ 135,00, cartucho de toner pra essa copiadora incrível, que faz 12 mil cópias. 12 mil cópias textos. Então, ela é muito econômica, essa copiadora. Pra você que já tem, trabalha no mercado com cópias, tem empresas, Então, que precisa daquela impressão de realmente imprimir bastante, essa é a copiadora que a gente indica. E pra finalizar, faz o convite pra quem tá em casa pra vir aqui conhecer, que vale a pena. Você que está assistindo o Aqui Tem, é convidado a prestigiar esse programa, vindo nas nossas lojas, né? E você diga, eu assisti no Aqui Tem, você vai ganhar um brinde especial. Olha só, tá garantido o brinde especial pros clientes, pros telespectadores do Aqui Tem, ao visitarem, ao vir aqui conhecer Manauara Suprimentos de Impressão, porque Aqui Tem, as melhores marcas em um só lugar. Vem pra cá. Eu voltei agora pra ficar. Meu amigo, eu como cantor sou péssimo. Mas como apresentador de televisão, eu vou te mostrar as promoções certas pra você aqui no Aqui Tem. Prepare-se, porque a partir de agora, preço baixo, novidade e os melhores produtos do ramo de pneus e acessórios pro seu carro, você vai encontrar aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas do Parque 10. É isso mesmo. Eu vou começar agora com a Roberta, que é a nossa construtora de vendas. Roberta, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, tô bem. Olha, alinhamento, balanceamento, pneu, cheirinho, roda, a gente encontra tudo por aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, não é isso? É isso, encontram mesmo. Legal, porque a Roberta tá naquele clima, assim, clima de final de ano e tal. Roberta, vem cá, me diz uma coisa, tem promoção rolando agora? Eu quero promoção pro nosso cliente que tá em casa aqui agora. Olha, meu amigo, tá chegando o final do ano, né? Você precisa trocar o pneu do seu carro, tá chovendo, não dê bobeira, viu? Não dê bobeira, não dê bobeira. A sua segurança, a segurança da sua família é fundamental, é importante demais. A sua vida é o bem mais precioso que você tem. Então não marque bobeira, lógico, né? Troque os pneus do seu carro pra melhor aderência, pra muito melhor conforto também. Roberta, promoção de hoje pra quem quer trocar o pneu do carro agora, pra quem não quer sofrer problema nenhum aí. É, a gente tá com promoção do pneu 14 a partir de R$ 139, tem um pneu 15 também que tá a partir de R$ 159. R$ 159. Precinho especial, então? Precinho especial, R$ 139, apenas. Só R$ 139 pra você aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas do Parque 10. Vem cá, Douglas, vem cá, meu amigo, minha amiga. Aqui, Roberta, essa aqui é a R$ 15, não é isso? Olha só, pessoal, essa marca aqui você encontra com exclusividade aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas por quanto? R$ 159. R$ 159. Atenção, viu, pessoal, só R$ 159, parcela no cartão, pode ser à vista, pode ser dar uma entrada e parcelar o resto no cartão, ou seja, a negociação é bem tranquila, né? É, a gente tá aqui pra qualquer negociação, né? Preço à vista, no cartão, aceitamos todos os cartões. Agora é o seguinte, Roberta, deixa eu te fazer uma pergunta que todo mundo se faz. Eu vim aqui, comprei o pneu, correto? Bacana? Bota no meu carro e vamos embora pra casa, é isso? Não, tem que alinhar e balancear. Vocês trocam também? Vocês tiram o pneu velho e botam o novo do lugar? Você coloca. Sabe por quê, pessoal? Vem cá, nos mercados por aí, ou naqueles locais que você compra, você compra só o pneu, tá? Você tem que pagar pra trocar. Aqui não, aqui você compra o pneu, troca na hora, com o melhor preço de Manaus. Alinha e balanceia por quanto? Por R$ 70,00. As quatro rodas? É, balanceia. Não, 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 para, 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 por esse preço, tem certeza? Porque tem local por aí que você compra o balanceamento e alinhamento, uma roda a R$ 70,00. Aqui são as quatro. As quatro rodas. Com o melhor preço de Manaus, meu amigo. Agora é o seguinte, você quer trocar o óleo, já venceu, né? Já venceu. Roberta, vem cá, vamos trocar. É possível trocar o óleo aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas? É, sim. Olha, a gente tá com um preço super especial. A troca de óleo é a partir de R$ 49,99. Não, para, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Quanto? R$ 49,99. R$ 49,99. Agora é o seguinte, você duvida do que eu tô te falando? Você acha que é conversa de televisão e tal? Esquece. Vem cá, vem cá, Douglas, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Passa aqui pela Roberta. Ó, esse carro aqui é o meu carro, tá? E eu vim aqui, gente, sem brincadeira nenhuma, o melhor preço de Manaus é aqui. Esse carro aqui é meu carro. Eu vim trocar as quatro rodas. Gente, o preço aqui tá absurdamente barato. Você não vai perder isso, não, né? Com certeza. Shopping dos Pneus Multimarcas em dois endereços. Lá na Cachoeirinha e aqui no Parque 10. Aqui no Parque 10 fica em frente àquele shopping super conhecido, bem próximo ao DB, aquele mercado DB. E, lógico, meu amigo, o melhor preço de Manaus é aqui. Roberta, vem cá, Roberta, tá correndo rapidinho. O telefone de contato do nosso Shopping dos Pneus Multimarcas? 3236-7471. Shopping dos Pneus Multimarcas aqui no Parque 10. Vem pra cá, aqui no Aquitem tem Shopping dos Pneus Multimarcas. É fim de ano, minha gente, se você que tá assistindo o Aquitem tá procurando inovação, tecnologia, bons produtos, um excelente atendimento com preço baixo. Eu vou te dar agora uma dica especial nesse sabadão, castelinho, materiais de construção. Pra você que quer construir, quer reformar, quer mudar o visual da sua casa, do seu escritório, do seu apartamento, não importa o lugar. Aqui você vai encontrar produtos com preços baixos que cobre o preço da concorrência. E hoje a gente tem fechadura pra manter a casa em segurança, né, Francisco? Com certeza, né? Temos fechaduras hoje da Silvana, com preços especial de R$ 28,50. Tá precisando aí colocar, a galera que coloca em apartamento, em tá fazendo kitnet, que é um preço bom pra fechadura, trabalha com porta, a gente tem aqui na loja, entendeu? Pra fechaduras de R$ 28,50. Fechadura que cabe em porta de madeira, em porta de ferro, pra tudo isso a gente tem aí. O telefone pra você ligar é o 36815962. Lembrando que Castelinho, materiais de construção, é aqui na Avenida Altas de Mirim. Um em frente à delegacia e esse, onde nós estamos, em frente ao Shopping Cidade Leste, no São José. Pra você, lembra daquela promoção que eu falei aqui? Que você pode ganhar até R$ 1.000, na verdade é R$ 1.000, são 5 prêmios de R$ 1.000, nas compras a partir de R$ 150. Compras a partir de R$ 150, você já começa a concorrer na hora, preenche o cuponzinho, entendeu? Coloca na urna, e no dia 23 de dezembro agora, essa já é a última semana, na verdade, né? Nessa próxima semana que a gente está entrando aí, você vai concorrer a 5 prêmios de R$ 1.000. Serão 5 sorteios e cada ganhador ganhará R$ 1.000. 5 sortudos que vão ganhar assim comigo e vão começar 2018 com o pé direito, com dinheiro no bolso, com dinheiro na carteira, pra fazer suas compras de fim e começo do próximo ano. Olha só, é a última semana pra você participar. Quem participou, participou, quem não participou, só no ano que vem. Então, corre pra cá, aproveita essa oportunidade. 3-6-8-1-5-9-6-2 é o telefone pra você ligar, parcele até 10 vezes sem juros em todos os cartões, inclusive com os trocados da caixa. Agora tem outro produto na promoção hoje no nosso programa, que é o PVC, o forro PVC, né, Francisco? Exatamente, na verdade, esse é o nosso carro-chefe, né? Hoje nós somos o distribuidor regional da Mais PVC, e hoje nós temos um forro com preço excelente, com preço mesmo lá embaixo, pra você aproveitar, pra forrar, fazer a reforma, pra terminar a construção da tua casa, R$ 9,29, apenas R$ 9,29 no dinheiro, isso é um precinho muito bom. É mesmo, é o mais baixo do mercado, o mais baixo da cidade, R$ 9,29, forro PVC, que é líder de vendas aqui no Castelinho Materiais de Construção. E olha, por falar em dar uma repaginada na casa, reformar, construir, e claro que você não pode deixar de dar uma atenção especial pro seu banheiro. O telefone do Castelinho, antes de eu mostrar a nossa última oferta de hoje, é o 36815962, Francisco, tem promoção de gabinete pra banheiro com preço especial pra gente. Com certeza, hoje nós temos gabinetes a partir de R$ 132,00, é um gabinete mais simples, um gabinete que você pode ter num banheiro pequeno, digamos assim, é um gabinete que já vem com esse peleiro, e também temos outros gabinetes na linha luxo, né? Pra você que quer dar aquele tchan no teu banheiro, aquela repaginada pra deixar bem legal mesmo, nós temos outros gabinetes aí com um preço também bem acessível. A partir de quanto? R$ 132. R$ 132,00. Lembrando que aqui no Castelinho você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros? Isso, parcelamos em até 10 vezes sem juros. Em todos os cartões, inclusive o ConstruCard da Caixa. 36815962 é o telefone pra você ligar, então corre pra cá, Castelinho Materiais de Construção, tem tudo que é mais barato, são dois endereços, aqui na Avenida Altas de Mirim, São José, na Zona Leste de Manaus, no Aqui Tem, sempre com grandes ofertas pra você. Uau! Castelinho Materiais de Construção, sempre com os melhores produtos, o melhor preço de Manaus e aquela entrega de primeira. Pessoal, pensou em construção? Castelinho Materiais de Construção. No nosso próximo bloco do programa nós teremos dicas especiais pra você aumentar a sua autoestima, a sua beleza e começar esse próximo ano com um pé direito, com certeza. Devala o comercial, daqui a pouquinho voltamos com muito mais. Aqui tem, aqui no SBT Amazonas. Aguenta aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho